Música Uma nozaca, um biriquim, vai mandar pra tua Vai te colocar, só um pedacinho Não podia se preparar, uma nozaca, um biriquim Vai te colocar, bota, 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 bota Bota, 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 b O mano, o mano zaca, o periquim, vai mandar pra tua Vai, vai, vai te colocar, só um pedacinho Novadinha se prepara, o mano zaca, o periquim, vai te colocar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 tudo até agora Que é isso? Que é isso? Isso, 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 isso Esse é o DJ do baile, o terror dos safadinhos Transcrição e Legendas Pedro Negri